Música Realmente vivemos hoje um momento muito especial quando se pensa e fala em vacinas. Nunca a humanidade pôde contar com um número tão grande de vacinas para diferentes tipos de doenças infecciosas que são eficazes e seguras como hoje. Aproximadamente 60 doenças infectocontagiosas hoje são preveníveis pelo uso de vacinas. Da mesma forma, a comunicação, seja ela feita pela televisão, pelos jornais, pelas mídias sociais, seja aqui no Brasil, seja no mundo, nunca colocou em tanta evidência e de uma maneira tão diversificada o papel das vacinas na saúde humana. Felizmente, boa parte, no bom sentido, enfatizando a importância de que todos tomem as vacinas para garantir a segurança de saúde que nós hoje desfrutamos, mas também, infelizmente, um volume considerável de informações que tentam, de alguma forma, deturpar esse papel e essa ação tão importante que, historicamente, as vacinas têm assumido na história da humanidade. E, no entanto, muitos de vocês que estão a par dessas situações sobre o uso e a importância das vacinas, eventualmente confundidos por informações negativas a respeito de uma ou outra vacina e eventuais efeitos adversos, muitos não percebem ou não têm a visão do que, de fato, é uma vacina. O que representa aquele material que, quando você vai a um posto de saúde, seja o seu filho ou seja você mesma, recebe aquela injeção e que, em alguma coisa ali presente, seja na forma de uma injeção, seja de uma gotinha, como a vacina da polio é feita, vai garantir que aquele indivíduo fique protegido contra aquele tipo particular de doença infecciosa, muitas vezes, por toda uma vida. O que existe nesse material, aparentemente quase mágico, miraculoso, que algumas frações de um milímetro de uma vacina conferem essa capacidade do nosso sistema imunológico nos proteger contra doenças tão terríveis, como foi dito, varíola, salampo e muitas outras, 60 ao todo. E, nesse ponto, eu destaco o papel fundamental que a ciência, a pesquisa científica, tem não apenas na questão do desenvolvimento das vacinas, mas em tudo que hoje nós desfrutamos na vida moderna. Mas nas vacinas, em particular, o advento da pesquisa científica desenvolvida, não apenas aqui no Brasil, mas em particular em outros países, permitiu que, num período de 200, não mais do que 220 anos, nós partíssemos de uma concepção totalmente empírica de que a exposição a um agente causador da doença poderia, em determinadas situações, proteger aquele indivíduo, se tornou hoje uma ciência de altíssima complexidade e que permite, num ritmo cada vez maior, nós encontrarmos vacinas para um número crescente de doenças e que são extremamente eficazes e seguras. Hoje, existem vacinas, não apenas que previnem doenças infecciosas, mas vacinas que podem curar câncer, vacinas que podem reverter doenças autoimunes, vacinas que podem impedir ou mesmo curar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. São vacinas que, muitas delas, já estão disponíveis em algumas situações, outras estão em estágio avançado de desenvolvimento. E isso mostra a grande capacidade que a pesquisa científica, aliada ao conhecimento básico da nossa fisiologia, dos patógenos e das doenças que nos afligem, podem resultar em avanços extraordinários em determinados aspectos da humanidade. Agora, em dez minutos, ou menos, eu tentarei mostrar para vocês uma maneira de pensar como a ciência tem sido conduzida ao longo desses últimos poucos anos, que não tão poucos, mas menos de dois séculos, e ela tem avançado e progredido de tal maneira que nós possamos hoje pensar numa nova geração de vacinas que está por vir e que talvez resolva definitivamente os nossos grandes mazelas, nossos conflitos com a relação com essas doenças. Vacinas, eu frequentemente tento classificá-las dentro de um conceito tecnológico, científico, e até cronológico, porque reflete a evolução da ciência na descoberta de novas vacinas, em gerações. E as vacinas que hoje nós utilizamos, elas estão divididas em pelo menos três grandes gerações que trazem embutido conceitos, conceitos que explicam a base lógica pela qual a ciência desenvolveu o que hoje nós tomamos como vamos ao posto de saúde. As três gerações vacinais começam com a primeira geração. Vacinas de primeira geração, elas têm como princípio, como base na sua composição, organismos inteiros, organismos que são responsáveis por doenças infecciosas, sejam esses bactérias ou vírus, estão presentes na formulação de uma maneira íntegra. Sejam eles organismos que foram inativados, mortos ou chamados atenuados, eles foram enfraquecidos de tal maneira a desencadear uma resposta imunológica sem causar a doença. Essa primeira geração vacinal, ela teve início no final do século XVIII, onde pesquisadores, o Edward Jenner, na Inglaterra, a partir de observações totalmente empíricas, percebeu que a administração de uma forma atenuada do vírus, semelhante a um vírus da varíola, poderia prevenir as pessoas expostas a esse vírus, modificado pelo simples fato dele causar a varíola no outro organismo, a varíola bovina, foi percebido e de uma maneira mais científica e metódica, percebeu que isso conferiria uma proteção à doença propriamente dita. E esse foi o grande marco que registra o nascimento, o surgimento do conceito vacinal, que juntamente com esse pesquisador, o outro pesquisador, Louis Pasteur, na França, trabalhando com o conceito de que você poderia trabalhar com organismos inteiros, mas não mais atenuados ou semelhantes ao patógeno, mas inativados, eles poderiam chegar ao mesmo objetivo, a proteção contra determinadas doenças infecciosas pela estimulação de uma imunidade protetora, reações fisiológicas no nosso organismo que confeririam proteção à exposição a esses patógenos que, naquela época, causavam milhares, milhões de mortes. Do advento de Edward Jenner, do advento e da genialidade de Louis Pasteur, trabalhando com organismos geneticamente, ou pelo menos atenuados, ou organismos inteiros, a partir de métodos simples de inativação com processos químicos, ou procedimentos que, de alguma forma, atenuam ou enfraquecem esses patógenos, tecnologias cada vez mais sofisticadas foram desenvolvidas e, com o passar dos anos, foi possível sofisticar esse processo. E hoje nós temos o mesmo princípio de trabalhar com micro-organismos patogênicos inativados ou atenuados, usando tecnologias extremamente sofisticadas, como, por exemplo, técnicas de DNA recombinante, pelas quais você, precisamente, consegue inativar determinados genes de um patógeno que estão envolvidos na patogenicidade, sem que ele perca a sua imunogenicidade, trabalhando com micro-organismos atenuados. Então, hoje nós temos diversas vacinas que são baseadas em vírus atenuados, mesmo em bactérias atenuadas, que foram trabalhadas de tal forma, pela ciência, que nos permitem ter vacinas mais seguras e protetoras, eficazes na sua proteção. No entanto, ao se trabalhar com células inteiras ou vírus inteiros, você tem um lado muito positivo, que essas vacinas, em geral, elas são muito eficazes. A ponto de que algumas dessas vacinas, particularmente aquelas baseadas em vírus atenuados, uma dose, pode levar à proteção, à imunidade protetora, por toda a vida do indivíduo. No entanto, por conter organismos inteiros, nem todo componente presente nesse organismo é necessário para que você tenha condições de montar uma imunidade protetora. E alguns desses componentes podem, quando administrados em quantidades maiores, desencadear efeitos colaterais. Então, a ciência, mais uma vez, na busca de uma estratégia, de um conceito, de que vacinas podem proteger e ser eficazes, desenvolveram a segunda... A ciência levou à descoberta da segunda grande geração de vacinas, que traz como conceito a utilização de frações, subunidades, componentes da estrutura dessas células bacterianas ou dessas partículas virais, que poderiam ser utilizadas. Surge, historicamente, no século passado, no começo do século passado, o conceito de usar toxóides. São toxinas extraídas desses patógenos, inativadas de alguma forma, que, pela imunidade gerada contra esses toxóides, você teria uma proteção contra a doença. Então, essa tecnologia, baseada no conceito de usar frações e não mais o micro-organismo inteiro, levou a uma grande revolução na descoberta de vacinas, e hoje ela é prioritária no sentido de que você tem vacinas eficazes e muito mais seguras, ou pelo menos tão seguras, quanto outras que poderiam ser feitas com organismos inteiros. No entanto, a tecnologia não para, e a ciência evoluiu ainda mais. Na década de 90, foi descoberto, quase que por acaso, uma evidência que constituiu a terceira grande geração de vacinas, de que? Constituiu as vacinas chamadas vacinas genéticas. Nesse novo conceito, que hoje se expande de uma maneira extraordinária, embora ainda não disponíveis para o grande público, para a população de um modo geral, se trouxe a noção de que? Você não precisa ter o micro-organismo inativado ou atenuado, você não precisa mais extrair uma fração desse micro-organismo para utilizá-lo na sua vacina, você simplesmente precisaria ter a informação genética. Nasce aí a geração das vacinas que trabalham com informação genética. Essas vacinas podem ser constituídas de DNA ou RNA, que são propagadas em organismos ou sintetizadas quimicamente, que, ao serem introduzidas nas pessoas, nos animais, elas transfectam algumas de nossas células, e nosso organismo passa a sintetizar de uma forma temporária esses antismos que vão desencadear respostas imunológicas. Essas vacinas estão promovendo uma revolução na ciência, mas ainda estão em fases de teste clínico e abriram o espectro para a cobertura vacinal, não apenas doenças infecciosas, mas várias doenças degenerativas, como, por exemplo, câncer. E isso mostra que a ciência tem mantido um avanço contínuo no desenvolvimento de vacinas e nas opções que nós temos para prevenir as doenças infecciosas. Isso refletiu no fato de que, hoje, disponível para uso em humano, nós temos pelo menos 60 vacinas. E outras 300 vacinas estão sendo pesquisadas em testes clínicos ou em fase experimental e que poderão estar disponíveis em breve para a população. Mas isso traz um problema. Com tantas vacinas disponíveis e com tantas a serem colocadas no mercado em um futuro muito curto, como lidar com essa diversidade? Como você trabalhar com uma criança que precisará tomar não mais uma, mas 20, 30, 40 vacinas, muitas delas com mais de uma dose, dentro de um contexto que permita que haja um controle eficaz para que essas pessoas possam ter sua imunidade protetora assegurada? E aí a ciência, mais uma vez, poderá e deverá ser o fator que vai fazer essa diferença. Hoje, diversos grupos no mundo, inclusive aqui no Brasil, e o nosso grupo tem dedicado atenção e especial cuidado a essa visão, estamos vendo surgir a quarta geração das vacinas. E nessa quarta geração, que se pode e se prevê e se espera para aqueles pesquisadores que trabalham na área, nós não teremos mais 10, 15, 20 vacinas para que você tenha proteção a uma gama de doenças. Você teria a vacina ideal, que seria dada em uma única dose, uma única vez na vida, provavelmente em uma estágia muito precoce da vida, talvez até em uma fase embrionária, que, ao contrário das vacinas feitas até agora, nós não mais trabalharíamos com qualquer componente do patógeno ou dos patógenos, sequer a informação genética. Nós manipularemos um outro código genético, que é o código genético de nosso próprio organismo, que se reflete nos códigos imunológicos e aprenderemos a reprogramar nossos códigos imunológicos, de tal maneira que um indivíduo imunizado com essa vacina ideal, ele ficará protegido não apenas contra uma, mas todas as doenças infecciosas e, quiçá, muitas doenças degenerativas. São perspectivas que, cada vez mais, irão se traduzir numa realidade, como hoje nós temos a realidade dessa pletora de vacinas disponíveis, e que eram ficção no passado, não muito distante. Essa quarta geração, que hoje ainda não é uma realidade, poderá, em poucos anos, se tornar uma realidade. Isso também traz uma lição muito importante, que todos vocês, jovens universitários, são representantes que devem ter isso em mente. A ciência é essencial para o desenvolvimento da sociedade, de qualquer sociedade. Seja na pesquisa de desenvolvimento de vacinas, na garantia da saúde das pessoas, mas para qualquer elemento que hoje nos cria um conforto da vida moderna. E defender a ciência no Brasil, no mundo, e garantir que tenhamos aqui no país um ambiente propício, com apoio, seja ele governamental, seja ele de outras fontes, e pessoas dedicadas em defender a ciência no país, é algo muito importante e que depende de todos nós, pesquisadores, mas vocês também, que trabalham para um dia, poder ter acesso e ter condições de trabalhar nessa área. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.